Chegamos ao nosso último vídeo. Dessa vez, vamos falar sobre a dimensão final dessa nossa jornada sobre o documentário na perspectiva da literacia midiática, os processos de interação. Embora seja o nosso último assunto, não é menos importante que hoje mais. Quando falamos dos processos de interação, estamos falando sobre a gestão das nossas emoções e o nosso tempo perante as telas. Será que somos capazes de nos enxergar como audiência ativa, com atitude crítica, diante dos conteúdos que recebemos? Você já parou para pensar por que assistir a programas e filmes que você gosta? Se sim, você já refletiu um pouco sobre a dimensão processo de interação. É por meio dela que somos capazes de avaliar criticamente os elementos emocionais e racionais, assim como o contexto da recepção das mensagens que vem dos meios de comunicação. Assim, podemos optar por assistir a um programa de qualidade que traz informações e reflexões interessantes para as nossas vidas ou a um programa que não nos agrega muito valor, mas que é capaz de nos divertir por um momento. Mesmo que optemos pelo segundo programa, é importante que façamos essa escolha de forma consciente. Ou seja, tudo bem ver um filme mais bobinho, desde que saibamos que estamos assistindo para este fim. E tendo consciência de que eles não têm muito a nos agregar, além do entretenimento momentâneo. Dessa forma, somos capazes de gerir nosso consumo e perceber as razões de sucesso ou fracasso de produtos populares, entendendo por que determinados conteúdos são mais apreciados que outros. Quando assistimos a determinado programa ou filme, eles despertam em nós emoções e reflexões que podem ser partilhadas com outras pessoas, seja de forma presencial, na sala de nossa casa, ou de forma virtual, através dos comentários nas redes sociais, por exemplo. Essa habilidade de gerir os estímulos e conteúdos que recebemos, converter tudo isso em uma opinião própria para debater sobre a qualidade do programa, a forma como ele aborda determinado assunto e se você concorda ou não. Tudo isso envolve as competências dos processos de interação. No filme Câmera de Espelhos, de Dea Ferraz, podemos ver um pouco disso em prática. A proposta do documentário é reunir um grupo de homens numa sala em frente a uma TV. Nela, são exibidos trechos de filmes, matérias jornalísticas, vídeos do YouTube, dentre outros materiais. Nos vídeos exibidos, sempre há um aspecto relacionado à mulher e seu papel na sociedade. A ideia do dispositivo criado foi justamente revelar um pouco de como o universo masculino enxerga a figura da mulher em diferentes esferas. Na sala, um dos homens fazia parte da produção do filme e ficava disfarçado como um dos demais. Com uma escuta através da qual pôde ouvir a diretora dando instruções para guiar a conversa, interrompia ou incentivava determinada discussão. As opiniões eram diversas, com alguns concordando entre si e outros sendo contrários. A interação entre eles e suas falas ajudam a revelar a forma de pensar do homem numa sociedade tradicionalmente patriarcal e machista. Explorando a identidade feminina, as violências sofridas pelas mulheres no país e revelando um pouco do cenário social e político do nosso Brasil. Com o filme, podemos ver aspectos relacionados à forma como os homens que participaram do experimento geriam suas emoções e opiniões frente a diferentes conteúdos que chegavam a eles. Uma outra proposta, dessa vez pioneira na documentação do momento de recepção dos filmes pelo público, foi a do filme Crônicas de um Verão, de 1961, dirigido por Edgar Morin e Jean Roche. Nele, uma repórter perguntava às pessoas que transitavam em ruas da França se elas eram felizes. É um filme que inaugura o que ficou conhecido como Cinema Verdade, modelo de documentário que privilegia a realidade que se apresenta à câmera e não a realidade como ela é. Com a documentarista e o ato da filmagem presente de forma explícita na obra. As respostas dos entrevistados eram das mais variadas e ajudavam a criar um panorama da França naquele momento histórico, marcado por conflitos imperialistas. Ao fim do filme, as pessoas entrevistadas foram convidadas a assistir o material numa tela de projeção e puderam comentar sobre o resultado. Se gostaram, se não gostaram, se estavam de acordo com a representação de si mesmos que foi levada ao filme, dentre outros aspectos. Isso tudo foi incluído ao final do próprio filme e evidencia, já na década de 60, a capacidade e as possibilidades da interação das pessoas com obras audiovisuais que tratavam de temas de sua própria realidade numa postura crítica e questionadora. Outro aspecto relacionado à dimensão processo de interação é a habilidade de interagir com as telas e outras pessoas através da conectividade, numa atividade colaborativa. Quando assistimos a um vídeo na internet, muitas vezes utilizamos a sessão de comentários para expandir a discussão apresentada no vídeo, interagindo com outras pessoas e até mesmo com o produtor daquele conteúdo. Através dessas e outras ações, somos capazes de participar de maneira ativa de temas sociais e políticos através dos meios tecnológicos. Ser competente com relação aos processos de interação implica em termos consciência do nosso consumo. Assim como buscamos uma alimentação equilibrada para termos nutrientes que proporcionem saúde ao nosso corpo, temos que ter um consumo midiático também equilibrado, apoderando sobre quais conteúdos assistir e quando. Assim, somos capazes de usar nosso tempo de modo proveitoso, agregando valores e aprendizados com aquilo que gostamos de consumir e sabendo dosar o tempo que dedicamos às tecnologias. Vamos refletir um pouco agora sobre os processos de interação pensando nos canais de televisão aberta. É frequente vermos documentários sendo exibidos nos principais canais? Por que telenovelas e transmissões de esportes, por exemplo, tem tantos horários na programação? Quais benefícios a exibição de documentários na TV pode trazer para a população? E quais você imagina que são as principais barreiras para que isso aconteça? Com essas questões, vamos nos despedindo desse nosso último vídeo. Esperamos que tenha sido uma experiência muito interessante e enriquecedora discutirmos sobre documentários e o desenvolvimento da competência midiática. Mas ainda não paro por aqui. Vamos deixar um link aqui embaixo do vídeo para um material complementar que vai nos ajudar a pensar mais sobre os processos de interação. E depois disso, temos uma atividade final para que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nesse tempo juntos. Espero também que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.